E aí E aí E aí E aí A casa do Marcos Eu tô zoando Caralho, você não brinca com homem no coração do homem assim não, viado Eu sou aquela loira, meu Deus E aí, Corina A menina do OnlyFans Eu conheço Não, ela é youtuber, ela é youtuber Vai Ela abriu OnlyFans de tanto que a galera pediu, aí ela só cortava foto de biquíni lá Hoje que ela reclamou, aí ela falou Se eu conseguir x número de sub, eu mostro o peito Aí ela conseguiu tipo algo de 10 milhão de dólar em 24 horas e ela mostrou o peito No primeiro dia, no primeiro dia que ela abriu OnlyFans sem nada 1 milhão de dólar 4 anos 24 anos Eu dei 5, eu dei 5 dólar Uai Eu vim nos grupos de Telegram de graça, filho É, claro, eu sou bobo É, fala que é das grupos de Telegram Eu sou bobo Eu sou bobo O chat inteiro tá no Telegram, né, seus safados E olha lá E os caras, meu cachorro pediu o link Hahahaha 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 Isso é foda Hahahaha 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 Até o Jô tá nesse grupo Hahahaha Hahahaha Rapaz, rola tanta... Tanta coisa nesse grupo lá, ele O grupo tem tanta gente Vai Vai Quem nunca entrou no grupo do Telegram? Boca tá em 5 Boca tá em 5 Quem tá no Telegram, hein, Boca? Eu não tenho nem Telegram Quem tá no Telegram, hein? Não tenho Falamento Valendo Amém Quanto? Falamento 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 E você nunca entrou no grupo do Telegram? Você nunca entrou no Telegram Você nunca entrou no Telegram Hahahaha 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 Tá aqui Chegou até o final desse vídeo, tá? Peço a vocês pra se inscrever no canal Tamo aí na marca de 11.100 inscritos Quero voltar aqui com um vídeo de agradecimento Com 100 mil inscritos, tá? E com a plaquinha dos 100k pra vocês, tá? Tamo junto, é só o começo, tá? Vou sempre trazer um conteúdo atualizado Escorte Faneiro pra vocês Editado, tá? Com uma criatividade muito legal Não um conteúdo só Assim Em casa da internet Conteúdo Mais original e editado pra vocês, tá? Tamo junto Se inscreve Não esqueçam, tá? Valeu! Tchau! 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 Tchau!